Fala meu povo, Kaique Ferreira em mais um Clube do Livro, hoje vamos falar do livro A Piscanálise de Boteco, de Alexandre Patricio, mas antes de começarmos, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, os seus comentários, você também pode se tornar membro aqui do canal, contribuindo com apenas R$ 6,99 por mês, você ajuda a esse canal, a esse projeto continuar e só estamos aqui devido a todos vocês que nos apoiam, que nos ajudam, seja se tornando membro, seja dando joinha e se inscrevendo no canal, por favor, isso é importantíssimo para a gente, não se esqueça, toda semana aqui temos vídeos e conteúdos de um canal de diversas áreas, desde culinária, política, podcast toda terça e quinta com os mais variados assuntos, as pessoas mais arretadas desse Nordeste, a gente traz aqui para trocar uma ideia Então, por favor, nos ajude e, para acabar com os delongas, vamos falar agora do livro, o último livro que eu li agora de Alexandre Patricio, Piscanálise de Boteco O livro nasce justamente durante o período de pandemia, logo após a pandemia, na verdade onde o Alexandre Patricio monta um podcast para falar sobre Piscanálise e ele tem a ideia de escrever o livro devido ao podcast, então se vocês quiserem procurar o podcast dele, um dos mais ouvidos no Brasil pode colocar Alexandre Patricio, pode ver a Piscanálise que com certeza vai aparecer Em relação ao livro, o livro é uma leitura simples, fácil, rápida, gostei do livro As críticas negativas que eu falaria para o autor, caso esse vídeo chegue até ele ou se eu tiver a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente Em relação à introdução, eu achei a introdução um pouco longa demais Ele detalha muito a questão de o que vai ser falado no livro Mas isso é uma opinião minha Qualquer outra pessoa que for ler o livro pode ter uma opinião diferente Mas o livro ele traz questões que me fizeram refletir Então eu gosto que me faz pensar Quando eu leio algo E poxa, estou, parei, acabei de ler aquilo E durante um tempo continuo pensando No outro dia estou pensando no livro Eu gosto desse tipo de leitura O livro, como o título já diz, fala sobre Piscanálise Alexandre traz alguns casos que ele acompanhou Não tantos, mas ele traz a questão de Freud Fala sobre narcisismo, fala sobre a questão do ego, o ego, o super ego Toda a questão da Piscanálise É impossível falar sobre Piscanálise e não falar de Freud Mas ele também cita outro autor, Lacan Ele faz uma citação do Lacan Que aí sim me fez pensar bastante no livro Só por essa citação e por essa reflexão Já me valeu a leitura do livro Quem acompanha aqui o Queixo Retato Sabe que toda entrevista Todo papo Na verdade, todo papo não entrevista Edgley sempre faz uma pergunta final ao nosso convidado Que é o que é a vida E no livro, traz uma citação de um trecho da obra de Lacan Que me fez pensar sobre isso Por exemplo Não é Lacan que tem esse pensamento Mas a vida, segundo a reflexão que eu fiz no texto de Lacan Seria perder Como assim perder? Iniciamos nossa vida Perdendo O calor O conforto De onde estávamos No útero da nossa mãe Para nascermos Temos que perder esse conforto Para Ganhar Para perder Quando estamos crescendo A gente perde O nosso conforto E a nossa dependência Dos nossos pais Para nos tornarmos Mais independentes E na adolescência Perdemos Toda Falta de responsabilidade Entre aspas Que temos Que temos na infância Que não temos compromisso Em pagar boletos Enfim Para entrarmos Na fase Ao encaminhar Para a vida adulta Onde Perdemos Algumas regalias Que a gente ainda tem ali Na infância e adolescência E no decorrer da vida Vamos perdendo Nossos amigos Nossos familiares E por fim Até a nossa vida E aí É uma visão Bem melancólica Pessimista Filosófica Pessimista Mas o texto Traz essa abordagem Me fez refletir Sobre isso Apesar de Não ter essa visão Sobre a vida Para mim A vida É Jesus Cristo Poderia aqui citar Cortella Quando ele fala Que a vida É o É o intervalo De tempo Do primeiro Inspirar E do último Inspirar A vida É esse intervalo De tempo Poderia citar Pondé Onde a vida É sofrimento Não me lembro De não ter sofrido Antes de nascer E não vou E com certeza Não vou lembrar De sofrer Não vou sofrer Depois de morrer Poderia citar Vários autores Que tem visões Diferentes Da vida Mas para mim A vida É Jesus Cristo Mas o livro Me fez pensar Sobre isso E aí Cabe A reflexão Tudo que me faz Pensar Eu gosto Seja De uma forma Reflexiva Seja de uma forma Positiva Negativa Enfim Eu gosto Quem me conhece Sabe que eu sou Muito técnico Muito analista Então eu gosto De pensar sobre isso E o livro Conseguiu Me fazer pensar Então Para as pessoas Que estão buscando Conhecimento Na psicanálise Não é um livro Muito de entretenimento É um livro mais técnico Inclusive tem um capítulo Inteiro Só para psicólogos Que eu achei bem interessante Ele falar que a psicanálise Não é para psicólogos Não é porque você tem um diploma De psicologia Que você vai ser Psicanalista Alguma coisa nesse sentido Eu teria que trazer o texto Na íntegra aqui Para falar de fato Mas aí já fica a curiosidade Para você Que está se formando Ou é psicólogo Mas eu tenho um capítulo Inteiro só para psicólogos Então as pessoas Que estão buscando Um livro para entretenimento Uma leitura Mais por prazer Não é a indicação Que eu dou Já tem inclusive Livros que eu citei Anteriormente Que são mais eficazes Nessa área Mas se você está Buscando conhecimento Em relação a psicanálise É um ótimo livro Tem uma leitura Mais simples Em alguns momentos Confesso que eu fiquei Meio perdido Tive que voltar Para reler Porque realmente Psicanálise É algo assim Bem Por mais que a gente Tente simplificar A ideia é complexa Mas ele cita Alguns casos Que ele acompanhou Lá pelo final do livro Isso aí também É interessante O porquê O porquê A gente faz o que faz Isso é uma pergunta Que eu acho que Tem base ali Com a psicanálise Quando eu leio Qualquer coisa Sobre psicanálise Eu Lembro desse questionamento Porque A gente é o que é hoje Devido ao nosso passado Principalmente Nossa infância E eu acho que A psicanálise Fala muito sobre isso O que acontece Nos nossos Sete primeiros anos De vida Nos marcam Para todo o restante Da vida Inclusive Tem outra citação De um livro Que Fala Eu não vou lembrar O nome do livro agora Mas eu li Há pouco tempo E ele falava que O perfil Comportamental O perfil De pessoas De 3 anos De idade Se eu não me engano Era 3 ou era 6 anos De idade Era parecido Com o mesmo indivíduo De 23 anos Porque houve um estudo Longitudinal Onde pessoas Foram avaliadas E foram muitas pessoas Então Aquilo que a gente Sofre Na infância Carregamos Para o resto da vida E nós mesmo Não percebemos O quão forte Isso atua Na gente Então Isso é A psicanálise Busca Entender Estuda isso E eu acho Uma leitura Válida Comecei a ler Don Quixote E realmente A leitura É um espetáculo Eu estou na página 26 Ainda falta bastante Chão aí pela frente Eu falei no vídeo Anterior a vocês Onde eu falo Dos 3 livros Mais vendidos Da história Don Quixote É o segundo livro Mais vendido Da história Por isso Ele já tinha Uma prova social E eu busquei ler E realmente O livro Nas 26 Primeiras páginas A lei Já me agarrou Já falei várias vezes Do livro Durante o dia Com minha esposa O quão ele é Engraçado Ele é divertido De ler Prazeroso Então Provavelmente Será o próximo livro Que eu vou trazer Aqui no canal Na próxima semana Então Por favor Reforça o pedido Mais uma vez Que se inscreva no canal Deixe o seu joinha E na próxima semana A gente se encontra Aqui novamente Em mais um Clube do Livro E durante a próxima semana Teremos também Toda a nossa programação Que a agenda Será postada No domingo Tamo junto E até a próxima